Música Ser caminhoneiro é carregar a tristeza da despedida, a saudade das pessoas que ama, o progresso do país e a incerteza do regresso. É atravessar horizontes, colecionando memórias na estrada da vida. Parabéns a todos os motoristas caminhoneiros. Parabéns aos mais de 400 motoristas caminhoneiros de Antônio Prado. Música Música